Salve, salve, rapaziadinha! Tudo bem com vocês? E aí, turma? Chega aí, russo! Bem-vindos ao canal! O que mais? O bilhete quatro tempos aqui. Rapaziada, olha isso, rapaziadinha. Olha o Vizuba. Que top, mano! A setinha, pá... Você tá piscando essa setinha? Ainda não, porque faltou um pequeno detalhe chamado... Gasolina. Não, a seta. Relê de... Seta. Exatamente. E falta a gasolina também, porque a bateria não tá 5%, então tem que dar uma... Trocada de bateria de leve ali, né? Mano, vamos ver aí se ela funciona, cara. Com um pouco de gasolina que deve ter. A gente andou até acabar, rapaziada. Tá pesquisto. Vamos ver. Caralho, mano! Olha que da hora, velho! Ah, rapaziada! Olha a seta, não tá piscando. Faz aí. Apaga o farol, apaga o farol. Aí. Olha a setinha, rapaziada. Liga o farol, liga o farol. Olha, rapaziada. Que lindo, mano. Mobizinha com farolzinho original. Tá? Aí a gente adaptou as carenagens, certo? Na MOBI quatro tempos. Carenagens da dois tempos, certo? Olha aí. Ficou mais bem encaixado do que na própria dois tempos, rapaziada. Olha aí, ó. Olha que legal. Não precisou cortar o papinho. Não precisou fazer nada. Olha só. Não tá encostando. Olha lá, ó. Então assim, rapaziada. Mobizinha ficou pelo, mano. Você achou, morcego? O bonitinho. Vai ser bom daqui que matou. É, e você também não curtia a cor do banco. E vai ser preto, ó. Ou se preto ia ficar da hora. Olha aí, rapaziada. Olha a lanterinha. Já dá uma horinha, mano. A motinha. Eu falo muito daqui, ó. É, faltam umas borrachinhas aqui porque tá vibrando e faz um barulho chato, ó. Olha o barulho, ó. Olha lá, parou. É aqui, ó. Olha o outro tempo, motor. Você acha que tem brincadeira aí, né? Faz aí, vai. Olha o riozinho que esse motor faz. Rapaziada, o bagulho é da hora, mano. Acabou na gasolina. É, ela tá ficando acelerada, morcego. Vai, deixa na lenta, deixa na lenta. É, né? Ela tá ficando acelerada, vai acabar o gás, rapaziada. Mas olha que top, mano. Escapamento de baiana aqui também, ó. Escapamento de bagulho, mano. O que vocês acharam, rapaziadinha? Fala aí, mano. Deixa nos comentários. Esse aqui é um videozinho sem mostrar ela andando, tá? Tem a surpresinha pra amanhã, né não, Russo? É, exatamente. Hoje é só pra mostrar ela funcionando, né? Então é isso, rapaziada. Deixa aquele like. Comenta, compartilha, se inscreve e ativa a notificação, rapaziada. Isso aí, ladrão. E é isso aí, mano. Ó, e amanhã é o dia de eu mexer nela, hein, mano. Amanhã, amanhã, eu vou começar a montar roda, pneu, essas partes aí, demorou? Tamo junto. Opa, tamo junto, rapaziada. É nóis. Tamo junto aí. Deixa o likeão, comenta, se compartilha, se inscreve e tamo junto, mano. Olha, só mais um giro, os comerciais. Rapaziada, o bagulho ficou louco, mano. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Show de bola, rapaziada. Tamo junto.